Olá queridos, graça e paz. Deus nos ouve. Salmo 66, um cântico de ação de graças. Quero ler alguns versículos do texto de Salmo 66. Diz assim, versículo 1, Aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, Louvem-no gloriosamente, versículos 1 e 2. Agora versículo 5, Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Aí vamos para o versículo 8, que faz um convite a nós. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. E aí no verso 12, da segunda parte do verso 12 em diante, diz assim, Esse é um texto maravilhoso. Texto que foi feito para dizer a respeito de como nós devemos estar diante de Deus. Nós temos falado bastante a respeito de sermos gratos. Temos ouvido falar a respeito da gratidão. E hoje, você pode perceber, eu estou aqui num local que você conhece. A maioria de vocês conhece. Que é o nosso imóvel, na Lapa de Baixo. Um lugar tão gostoso, tão aprazível. É uma benção estarmos aqui. Hoje nós temos aqui um encontro com alguns membros do Ministério de Família. Uma das salas de estudo dos cursos que nós ministramos. E eu aproveito para dizer para você. Esse lugar, esse imóvel que Deus nos deu. Motivo da nossa gratidão. Motivo de aclamarmos a Deus. Motivo de cantarmos louvores. Conforme o salmista diz aqui no texto que nós lemos. Um dia, mais cedo ou mais tarde. Eu não sei quanto tempo ainda vai levar. Mas nós vamos ter aqui nesse lugar. Um templo onde estaremos cultuando, adorando e louvando ao nosso Deus. Não teremos mais esse ambiente que nós estamos vendo agora. Mas igualmente abençoador. Como é hoje. Que nós podemos desfrutar da benção de estar aqui com os nossos queridos. Mas ainda mais quando nós pudermos estar aqui com o templo. Pregando a palavra de Deus. Com as portas da igreja aberta. Para recebermos aqueles que precisam. E nós que precisamos ouvir a palavra de Deus ministrada. Então queridos, amados. Pensem nisso. Orem por isso. Creiam que Deus tem um propósito. Para Ibeck. Para nós. Com esse espaço. Com esse ambiente que nós temos aqui. Nós passamos por dificuldades. Já era até. Segundo o nosso plano lá do passado. Já era até para termos começado. As nossas obras aqui. Mas. Não foi possível. Até pela pandemia. Não foi possível. E hoje temos outra realidade. Temos outras dificuldades. Outras coisas. Detalhes que precisamos pensar. Mas como diz o texto. Passamos. Pelo fogo e pela água. Mas. A um lugar de fartura. Nos trouxeste. Queridos. É uma benção. Nós podemos saber. Que o nosso Deus. Tem o seu ouvido inclinado a nossa oração. Nós estamos pedindo a Deus. Não só um. Ou dois. Ou três pessoas. Mas uma igreja inteira. Está orando. Para que se cumpra a vontade dele. Aqui nesse lugar. E se nós estamos orando. Eu quero ler aqui o versículo 20. Que é o último versículo do capítulo 66 de Salmo. E o versículo 20 diz. Louvado seja Deus. Que não rejeitou a minha oração. Nem afastou de mim. O seu amor. Deus nos ama. Deus ama Ibeque. Deus ama a sua igreja. E por conta disso. E por conta dos propósitos dele mesmo. Que eu creio. Nós cremos. Que o propósito dele. É termos aqui. Uma igreja. Montada. Para adorarmos o nome dele. Isso vai acontecer. Por causa da vontade do nosso pai. Da vontade do nosso Deus. Por causa de que ele ouve as nossas orações. Então queridos. Creia nisso. Se alegre com isso. Tenha uma vida feliz. Tenha uma vida confiante. Porque Deus está no controle de tudo. E ouvindo as nossas orações. Nós vamos orar agora. Vamos falar com Deus. Vamos pedir ao Senhor. Que dê a nós a estratégia. Quero que você ore comigo. Em favor da obra que estaremos fazendo aqui. Daqui poucos dias. Ou meses. Eu não sei quanto tempo. Mas em um dia nós vamos estar iniciando uma obra aqui. Que essa obra seja sempre e totalmente dentro da vontade do nosso Deus. Tá bom queridos? Vamos orar? Fale com Deus. Senhor Deus e Pai. Nós te louvamos e agradecemos. Porque a tua palavra nos ensina. Que em louvor. Em adoração. Nós nos rendemos diante de ti. Porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos abençoado. E nós sabemos, ó Pai querido. Que aqui nesse lugar. O Senhor tem um propósito estabelecido. Que esse propósito se cumpra segundo a tua vontade. Que esse propósito se cumpra segundo o teu tempo. Nós não sabemos em quanto tempo, Pai. Mas o Senhor sabe. Um momento exato. De estarmos aqui construindo esse templo. Então, usa-nos. Usa a nós. A igreja Ibec. A liderança da igreja. A diretoria da igreja. Usa cada um de nós. Cada pessoa é envolvida nesse projeto, Pai. Até as pessoas que estão sendo contratadas. Estão se achegando a nós. Com algum tipo de prestação de serviço. Cuida de cada um deles, ó Pai. Nós pedimos a tua bênção desta forma. E oramos assim. Agradecidos. Porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus. E que o Senhor não deixa de ouvir as nossas orações. E que o teu amor está estendido sobre nós. Assim oramos. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.